A programação envolve momentos celebrativos bem variados, trazendo uma profunda reflexão sobre um estilo de vida mais saudável, com um olhar voltado para o meio ambiente, despertando a consciência para o cuidado com a vida. Esse diálogo que aconteceu com os alunos da engenharia agronômica foi justamente a gente refletir as questões da crise do meio ambiente que estamos enfrentando, tanto as consequências dessa crise, aliás as causas da crise, as consequências, bem como apontar pistas de ações muito simples que todos nós podemos viver. O Papa Francisco já tem desde 2015 chamado essa atenção, que nós devemos unir forças para o bem, para cuidarmos da casa em comum e a responsabilidade nossa, nós somos todos seres humanos e diz a palavra de Deus que nós fomos colocados num jardim e percebemos que estragamos esse jardim. O simpósio Ecologia Integral, Cultura do Cuidado, foi pensado para favorecer o diálogo entre a igreja, sociedade civil e universidade, sobre a ecologia integral. Os temas principais é sobre a crise hídrica, as principais causas da crise hídrica, que realmente está comprometendo a natureza, e também a questão dos resíduos sólidos, da coleta seletiva, que também, apesar de ter uma lei que instituiu o plano nacional de resíduos sólidos, ainda está muito a desejar. A quantidade de resíduos recicláveis que tem o destino correto ainda é muito pequena. Um período de verdadeira conversão ecológica, adotando atitudes de proteção, respeito e de recuperação. A proposta está sendo realizada por meio de uma parceria com a Unifev, onde os alunos do curso de Engenharia Agronômica da instituição e da ETEC participaram. Esses são movimentos e parcerias que são muito importantes, até porque nós vamos tratar de um tema hoje extremamente sensível, que é esse cuidado com o clima, essas mudanças que nós estamos atravessando, e isso afeta, não mais indiretamente, mas diretamente a toda a população. Então, independentemente de onde esteja havendo um evento climático que esteja fora dos padrões, as pessoas serão afetadas, independente da distância onde elas estejam. Então, essa preocupação é extremamente legítima.